Atenção emissoras para o top de 5 segundos Aí ficou um pedacinho de voz... Ei, não tá gravando não, tá? E ela disse que a cachorra era faria Tá bom, não dá pra entender agora não É o que é que ela tá fazendo? O que foi? Neste ano no vestibular Eu vou rapar a cabeça de mulher Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Me estudou tudo e já tá bom Porque o carnaval não começou não Não, começou, mulher, já tá passando os juros Durante uma reportagem nos Estados Unidos Sobre a movimentação causada nas ruas Devido ao campeonato de futebol americano A repórter Jessica Sanchez, da emissora local Foi interrompida por uma torcedora bêbada Porém, ela conseguiu se livrar da pedestre Que queria atenção Eu não entendi nada Falar 2 quilos eu não entendi o agrão Ela atrapalhou a jornalista E ninguém sabe o que ela disse Você sabe? Ela disse Ela disse era assim Essa Zuzu não sabe dizer uma palavra em inglês Eu sei sim I love you Sony gay Sonhar com você O que é I love you? I love you é amor Sony gay é sonhar com você ou é safadão? Sua gente É, você quer ser muito sabida e ler inglês Mas o cabernet O cabernet Bugnag my friend Bugnag my friend é seu passado A 11ª DP do Rio de Janeiro Investiga um caso de agressão contra um cachorro Ocorrido num condomínio da Bar da Tijuca A babá da sobrinha de um morador Foi flagrada por câmeras de circuito interno Chutando a cadela Ágata, de 10 anos A mulher havia trancado o animal nas escadas E depois voltou e deu pontapés nela O cão rolou as escadas e teve lesão nas patas A babá foi demitida É porque tem muita gente Que quando tem um cachorro Que cria E depois quer maltratar o cachorro Rebolar de uma escada Eu acho que isso é um absurdo Ela ter feito isso Não era pra ter feito Como às vezes passa uma cachorrinha no meio da rua Aí aquela cachorra é vadia Porque é vadia com os cachorros Não tem nada a ver Se a cachorrinha Não tem nada a ver mesmo Essa conversa não Quer ter os cachorrinhos Não tem nada a ver com vadiação Não tem nada a ver com vadiação Problema da cachorra Se ela faz isso com um bruto que não entende Imagina com a criança Eu também Ela é muita malvada É não É porque tem gente que tirava dos animais Dos animais Exatamente A minha cachorrinha também não era mal não Porque a cachorrinha ia passando Se ela fodeia com os cachorros É porque os cachorros vão amar ela Tua boca hoje tá cebosa viu Tô não Minha boca tá muito limpa Porque eu escovei meus dentinhos Na última quinta-feira Na velocidade de Rafinha O Flamengo bateu o Vasco E assumiu a ponta do grupo B O jogo terminou 4x2 pro Flamengo 4x2 Em cima do Vasco Lascou Se fosse mesmo no campo Mas foi logo em cima do Vasco Lascou o Vasco 4x2 Sim mulher Mas o Vasco tá fraco Mas sabe o que? Mas sabe o que? Os goleiros É o time contra outro time Agora eu entendi Aí quem ganhou ganhou Você disse que Aí quem ganhou ganhou E quem perdeu perdeu E foi? Mas você sabe disso tudo hein? Você é o juiz ou o goleiro? Não Eu apenas não sou juiz Nem sou goleiro Eu apenas eu assisti Um asteroide de 50 metros de diâmetro Vai passar de raspão pela terra No dia 15 de fevereiro A rocha espacial batizada de 2012 DA14 Vai passar 22 mil quilômetros do nosso planeta Uma distância considerada pequena Em termos astronômicos e recorde na astronomia moderna Diz que a mulher vai passar uma pedra enorme por debaixo da terra Não é por cima É por cima ou por debaixo? Por cima Por cima Por cima da terra? Se passasse por debaixo da terra a gente não ia ter medo Porque ia passar por debaixo da terra Mulher tomara que não passe É o medo que faz a despencava Não é sério é? Tomara Basta a notícia Tomara que não passe na minha casa Agora muitas pessoas dizem que também vai acontecer também Que o mundo vai se acabar Ai o cara todo cheio de ferida né? No nariz Doido por mim Doido pra querer eu né? Doido por mim O mundo vai se acabar Tinha vergonha na cara homem Vai se acertar Aqueles homens que tá com a ferida no nariz Se não tivesse você queria Eu hein Você deixava o ex-stafadão Eu deixo nada meu ex-stafadão por aquele cara Jamais Eu hein Eu amo meu marido Eu amo o ex-stafadão Adoro meu coração Não dá da esposa dele não viu Zuzu Dando umas mausadas Ai ela leva outra Tá disposta Zuzu graças a Deus Vai baixar a energia Aliás já baixou a energia E vai subir a gasolina A amiga que baixou a energia Baixa a gasolina também Mulher Mossoró É onde tem mais pretório Tem que abaixar o combustível Porque se não for abaixar o combustível Vocês governantes Vocês poderosos Baixa a gasolina Irene Puxa o microfone A gente volta já já com a cobertura do carnaval 2003 E a gente vamos Fica uma mentira E não sou eu A gente volta já já com a cobertura do carnaval de 2013 Não saia daí Vocês saiam Problemas de vocês Pôneis malditos Pônei maldito Pônei maldito Venha com a gente a tomar Odeio barro Odeio lama Que cojinho Não vou sair do lugar Tequeiro Voltamos com o que é que é isso Urgente E vamos ao vivo Pra Bahia Se encontrar com o Zuzu Mulher Vou dizer um negócio Vou dizer um negócio pra você Ele não é nojento Boa tarde Zuzu Aquela mulher só quer me atrapalhar Só quer tomar a minha vez De eu comunicar Na TV Mossoró Até mandar o alô Para os meus fãs Para as minhas fãs Ah, mas será que ela tá sura Não vem mais não Zuzu Ela no meio do freio Não escuta não Toda vida eu tiro o microfone O pessoal tá até reclamando sobre isso Bom, gente A gente teve um pequeno Probleminha técnico Vamos tentar de novo Boa tarde, Zuzu Ih, ela pinotando embaixo Ela tá na pipoca Ivete no trio E ela na pipoca Mulher pra mulher Não sabe nem na pranchinha direito Como é que pode? Eu dou ele pra fazer umas cachotes Nem cachotes que eu sei fazer Tá ao vivo, tá ao vivo Oi, né? Eu tô no Carnaval da Bahia Você não sabe nem coisa canchote Mulher na hora de pranchinha não, Zuzu A boa Aqui o sulião tá demais Tá vibrando Tão curtindo muita 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 pipoca Tão comendo muita pipoca Tão tomando muito refrigerante Tão comendo muita carne assada Batalha na Quirene Aqui tem uma notícia É... No Carnaval Vai ter camisinha na mão Na mão? E o que adianta uma camisinha na mão? Vai Para não ter projeição Obrigado, Zuzu Tá bom, né? Deixe pra lá Estamos encerrando O que é isso, gente? Boa noite Meus... Meus... Tchau... 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 Obrigado.